Olá pessoas, então nesse vídeo eu vou mostrar o processo criativo de duas ilustrações que eu fiz para participar do desafio da Nanates, a Nath Araújo. É um desafio semanal criado por essa ilustradora aqui do YouTube e o desenho que eu mostrei antes no início do vídeo é um desenho antigo meu que por acaso tinha a ver com esse tema que ela propôs. O tema da semana é desenhe uma pessoa como se ela fosse um gato e eu resolvi postar hoje porque segunda já vai ser outro tema e eu vou tentar gravar os processos para ir postando por aqui. Então eu espero que gostem, os materiais vão estar na descrição. Tchau e até a próxima! Tchau! 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 A gente não usa as pessoas erradas para namorar. Nós aceitamos o amor que pensamos que merecemos. Podemos fazer eles saber que merecemos mais? Podemos tentar. A gente não usa as pessoas. A gente não usa as pessoas. A gente não usa as pessoas. A gente não usa as pessoas.